Tá, e aí, então, essa Acho que também foi uma outra virada de chave Muito legal, né? Também Na carreira toda. Muito importante, porque foi aí Que eu já tava no Amor e Sexo Que veio o KO, que veio o Corpo Sensual Então eu já tinha uma plataforma ali Sabe? Já tinha uma plataforma ali pra... Que as pessoas me conheciam já, ali do Amor e Sexo Mas não conheciam a Pabllo Vittar Drag Ali, que cantava, sabe? Só ofendam mesmo. Você cantava suas músicas? No programa? Não. Só uma vez, só um episódio Que foi, inclusive, no Dia do Orgulho Que foi ontem Vamos se orgulhar, meus gaysinhos Que aí Eu cantei na época todo dia Todo dia Que foi esse boom aí também Também foi Foi quando a Nira me chamou pra cantar no bloco Gente, que época, né? 2017 foi um divisão de águas no pop Vamos falar a verdade, vamos ficar a verdade 2017? Foi O que que rolava em 2017? Amiga, tudo Vai, minha memória é ruim Eu Sim Não, você já assistiu a música, né? Não, amiga Mas ali, tipo, foi meu primeiro álbum autoral, sabe? Porque antes era só o EP com versões Eu não tinha música minha Verdade Então 2017 foi um boom mesmo Que eu e a Anitta me notando Major Lazer, sua cara 2017 teve sua cara, amiga Nossa, sua cara é Bicha Mais de 500 milhões de views Eu acho que até hoje Ninguém fez E de ouso dizer Que vai fazer algo parecido No pop brasileiro Babado Não vai, mona Vamos com a verdade? Vai Vamos com a verdade? Eu e a Anitta A gente se lascando lá no sol Na areia quente No deserto Mas eu prospecto Pra que venha E que eu esteja nesse feed Se tiver Que eu esteja Se tiver Que eu esteja Entendeu? Vou bater os meus próprios récords Mas quem discordar Pode comentar aí, gente O choro é livre Ah, vou dudar Quem foi seu primeiro Seu primeiro feat internacional? Meu primeiro feat internacional Foi Charlie XCX Que ela me chamou pro álbum dela Na verdade, eu e Charlie A gente é quase Eu e Luísa Sonda Dupla sertaneja, né? Luísa, a gente tem várias músicas Já, inclusive Vou chamar a Luísa também Pro meu próximo álbum Mas minha primeira Minha primeira feat internacional Foi com a Charlie XCX Que a gente criou Uma amizade maravilhosa Foi com a I Got It E depois a gente gravou Pro outro álbum dela Uma música que chama Shake It E depois ela Gravou comigo Flash Pose Que é pro meu álbum Ou seja, três músicas Dupla sertaneja Eu e Luísa A gente tem duas Pra uma dupla sertaneja Também falta mais uma Que é essa Que vai vir no meu álbum Tudo Quando que vem esse álbum aí? Esse ano ainda Já tá Já tem tudo assim Pronto? Não, a primeira parte Do meu próximo álbum Vai vir esse ano ainda Ah, vai ser separado assim? Vai, a gente vai Vai sair em duas partes? Vai sair em duas partes E vão ter feats Muito legais nacionais Tá todo mundo se olhando Vai ter muitos feats Legais nacionais Luísa, se você estiver assistindo Mana, vamos fazer uma música Pro meu próximo álbum Gente, avisa a Luísa no Twitter Por favor Por favor Não, ela vai fazer Mas eu falei pra ela Que a gente tem que pedir Ó, a gente completando Três músicas juntas A gente já pode pedir Música no Fantástico Exatamente É verdade Uma outra música de vocês O que mais você pode contar Desse álbum Que a galera E não fica A gente tá preparando Vários singles legais Vai ter feats Pra galera A galera do Twitter Acha que eu moro numa masmorra Que eu tô lá off Gente, quando eu tô off É porque eu tô trabalhando Se eu apareço muito É que eu tô fazendo muito também Mas se eu sumo Pode desconfiar Que aí é o babado é forte Então tá vindo Sim, mas esse ano Até o final do ano Tem muitas mudanças Na minha vida pessoal Na minha carreira também É um ano de renovação É um ano onde a gente Vai ter muitas mudanças If you know what I mean Ó, tá vendo Eu tô falando inglês aqui de novo Mas é isso E eu já tô um pouco ansiosa